O SMS da sorte chegou ao fim e foi um enorme sucesso que contribuiu para mudar a vida de muitos clientes da Vodacom. Esta será que a Vodacom é tudo bom. O conceito era bastante simples. Perguntas para fora à prova, os conhecimentos de cultura geral, com a possibilidade de ganhar fabulosos prémios, como recargas, smartphones e o grande prémio de 1 milhão de meticais. Desde o primeiro dia do concurso, que se tornou claro o impacto que o SMS da sorte poderia causar a cada dia que passava, eram cada vez mais as pessoas a aderir e a testar os seus conhecimentos, acreditando que em cada SMS poderiam encontrar a chave da sorte, os sorteios diários ou a grande final. Com o simples SMS da sorte, eu não esperava. Dequetei um bocadinho e caiu. O galáxio está aqui. Com o Vodacom, tudo é possível. De norte a sul do país, do interior ao litoral, homens e mulheres de todas as idades viveram esta experiência ímpar, respondendo as perguntas, consultando amigos e familiares e divertindo-se com este animado concurso. Joguei e ganhei. De tanta emoção, eu até alegramejei. Vodacom, dá prémios, Vodacom, dá tudo. Um milhão de meticais vai fazer muita diferença. Está tudo bom na Vodacom. Durante mais de três meses, a Vodacom ofereceu dezenas de prémios no SMS da sorte, recargas, smartphones Samsung todos os dias e, no final, o grande prémio de um milhão de meticais. Partilhamos surpresas, alegria e reconhecimento com os vencedores. Vale a pena falar na Vodacom. Tudo bom para ti. O suspense foi grande até encontrarmos o vencedor do prémio final de um milhão de meticais. O seu dia de sorte foi 9 de setembro. Chama-se Rafael Ofés e reside na cidade da Beira. O assentimento foi de muita alegria. E quando fiquei a saber, a primeira pessoa que eu compartilhei com ela, nesse momento, foi a minha esposa. Hoje acreditei que realmente se ganha. Ganha quem joga no curso. Tenho uma irmã que terminou em 2011. Ela queria entrar na faculdade, nem podia entrar. Acabou, era a minha irmã. O que? Na faculdade? O sofrimento acabou. E foi dessa vez, o grande do seu tudo, fui eu. Fica mais uma vez provado que sim, todos os clientes de Vodacom, onde quer que estejam, desde que participem nos concursos, estão capazes e podem ser os vencedores dos grandes prémios. Com o grande prémio do SMS da Sorte, o Sr. Rafael Ofés tem mais razões para dizer se está tudo bom mesmo. Com a Vodacom, ganha-se um milhão. A primeira edição do SMS da Sorte acabou. Mas as surpresas e alegrias da melhor rede não ficam por aqui. Com a Vodacom, as melhores promoções e ofertas não param. Por isso, cheza sempre os teus dias. Quase bem, tem quem dá, tudo bom, cheza! Vodacom, tudo bom para ti.